é o seguinte olha é você sabe que a gente trabalha com internet né você faz vídeo e tudo mais com a gente então olha uma empresa né de pomadas que faz assim para ajudar as pessoas para ter aquelas impingem bactéria da pele não tem tem então pele entendeu não é do casco vai deixar de enganar alguma coisa aqui é para pele tá vamos aí você que vai fazer porque aqui é para pessoas mais idosas sabe sim você tem cara de velho entendeu tem cara de vergonha e você fala com 19 né velho você tem quanto 19 vamos olha o borde-fome está ali filmando tá você vai coisar o nome da palavra da pomada é rociminho viu rociminho passe agora use rociminho é como se você estivesse mostrando a coisa entendeu você faz uma propaganda da pomada lá aí vai ter gaxeio né tem pronto lá pessoal olha para a câmera estou aqui diga que é boa a pomada é excelente o nome dessa pomada se você tiver com alguma conselha na pele alguma ferida você passa o nome da pomada rociminho que negócio é esse meu irmão bora velho não vamos continue a bom o nome da pomada se você tivesse no pano rociminho a pomada será que ela é para é a pomada agora sim você fica rociminho o nome da pomada é rociminho rociminho entendeu a pomada é rociminho isso vai continue eu tenho que ficar aqui para mostrar você fica se roçando esse cabrinho não eu estou te roçando filho de rapariga vai te roçando um jegue continua diga que é boa a pomada é boa é boa é excelente mostra a pomada não está mostrando não a pomada é excelente o nome da pomada rociminho vai eu não vou olhar para você aqui não você fica te roçando ele me manda te roçando um jegue continua parede de chapisco vai pomada você usou rociminho pomada é boa essa pomada sensacional eu tenho que ficar perto de você mas fica aqui do lado não fique roçando não você está vindo algum jegue aqui você está se roçando vai então eu vou fazer mais não vai fazer mais não você vai se roçando uma peranga lá quando você quer fazer não rocimin não é que a pomada sim mas é a pomada é a pomada você me se roça nem você vai vai ficar aqui atrás então pronto pronto essa pomada é boa para o pai pinge o nome dela é rociminho aí ó desse jeito não vou fazer mais não não vou fazer mais não vai se roçar na casa da pera oxi